Fala galerinha do canal G.E.I. Games Imperdíveis, tudo bem com vocês? Aqui eu estou para começar a nossa quarta, nossa quarta desclose do canal Games Imperdíveis. Então, sem mais delongas, vamos divulgar. Canais parceiros ativos, galera. Vamos lá. Eu vou começar pelo Natan Game, galera. Natan Game, dessa vez eu me lembrei de você aí, mano. Está aí o seu canal sendo adicionado, então acessa aí, galera, o canal do Natan Game, falou? Aqui também eu vou adicionar o canal do Recruta Play. Recruta Play também é meu parceirão. É isso aí, galera. Essa sessão aqui de parceiros ativos do canal, ela fica ao lado direito, né? Que fica exatamente aqui, parceiros que eu indico. Então, vai ficar ali para que os novos parceiros possam adicionar vocês. Falou, galera? E tem esse daqui também, ele é novo no canal, mas também eu vou estar adicionando. Eu vou estar adicionando o pessoal que está participando, né? Dos meus últimos vídeos, que no caso aqui, há dois dias. Extermina BR também vai entrar, mano. Vão dando uma olhada, galera, no canal deles, falou? Esses canais aí são todos meus parceirões. Aí o canal do E-Game, acessa lá também. Nascimento ZEI. Mais um canal também aí. Indicado por mim. E vamos em frente, galera. Canal do Fox, Red Game, Games, né? RJ, aí. Acessa lá, mano. O canal do Um Pouquinho de Tudo Vídeos. Também indico aí meu parceirão. Só tem parceirão, mano. Lobagamer22. Participa lá do canal dela também, galera. Se inscreve. Comenta, curte. Em todos os canais aqui, parceiros. Eles vão estar retribuindo de vocês, tá, galera? Os canais que eu indico aí. Que estão sempre me ajudando. Canal do Dê Tudo Dicas. Acessa lá, meu irmãozão na fé aí, ó. Dê Tudo Dicas. Canal do Code Retro Gamer. É, galerinha. Code Retro Gamer que tá muito participativo dos meus últimos vídeos também. Workstation Games, mano. É. Esse tamanho aí é mito. Visita lá o canal dele, galera. Canal do Lucas Rocks Games. Mais um canal indicado. No caso, eu tô só divulgando o canal dos brasileiros, tá, galera? Canal do Brasil aqui. Os americanos não entram nessa parceria, não. Porque... Não dá, né? Porque nem todos entendem o inglês. Canal do Pequeno 13. É isso mesmo. Acessa lá, pessoal. Mais um canal bacana aqui. É o Black Gamer PT, né? Passa lá, galerinha. Mais um canal bacana aqui. É o Lua L2 Games. Um canal bem top. Acesse, pessoal. Participe do canal dele. Sobre o Natural Games, como sempre, me ajudando, me apoiando. Mitando aí nos meus vídeos, mano. E também o Master Android, né? Sempre participativo. Canal que eu tô adicionando aqui, galera. Acessa lá, pessoal. Não deixa de acessar, não. Pelo amor de Deus. Senão, depois eles arrancam o meu pescoço. Ou de Fashion Game. Mais um canal bacana aí, ó. Esse canal tem me ajudado muito. É um dos que mais participam, galera. É um canal muito legal. Ele tá sempre apoiando os meus vídeos. Como também o Ninho Gamer. Acesse o canal dele. Acesse o canal dele e participe, pessoal. Tenho certeza que se você se inscrever e participar no canal dessa galerinha, o seu canal vai se desenvolver muito mais rápido. Aqui o Campus FPS. Também é mais um canal que eu vou adicionar meus parceiros ativos. Xuxa Gamer. Xuxa Gamer. Não posso deixar de colocar o Xuxa Gamer. Porque ele também é mito. Como vocês podem ver, eu tô adicionando aí, galera. Continue ativos no canal. Que vocês continuarão ativos aí no GI, sendo indicado para os novatos. Mais um canal, um David Gamer Android, mano. Rafa BD1 Gamer. Ele faz muitos jogos de FPS também. Acessa lá, galera. E participe. VM Game Droid, né. Fala muito sobre atualizações de Android. Participa lá, galerinha. Temos também o Di Salvatore, que tem sido um inscrito aí muito ativo no meu canal. Muito participativo. E tem me dado bons resultados aí, bom feedback. ZE Gamer. Mais um canal indicado aí. Acessa lá, galera. ZE Gamer. Insano Games VSP. Também, galera. Como ele diz, o canal dele é insano. Não deixe de conferir. Mais um canal aqui. GTA do Morro. Acessa lá, galerinha. Ele faz muitos jogos, muitos mods legais de GTA. De carro, no caso. Aqui o Zig Android, pessoal. Acessa lá o canal do Zig Android. Tem muito aplicativo legal de Android lá. Acessa lá, galera. Esse canal aqui, ele é novato na área, mano. Mas eu vou deixar ele também. Canal do Henrique. CDH. Vou adicionando os canais inovados que tem me ajudado. Também vou adicionando. Lembrando que todo mês eu atualizo essa lista, tá, galera? Então, não deixe de ser ativo para que o seu canal não seja... Ignorado, né? Digamos assim. Miniblock, mano. É. Ele sempre está dando like nos meus vídeos. Participa lá do canal dele também, galera. Não posso me esquecer do DR18Gamer. DR18Gamer. Mais um canal indicado, então, para vocês se inscrever. Totalmente nerds. Está sempre participando também. Faço questão de deixar nos comentários ali, no painel dos comentários, para vocês verem que eles estão realmente participando. Totalmente nerds aí, galera. Participa do canal dele. Tem a Lili etc. Colocando aqui a Lili etc. Poxa, ela é uma amigona minha. Tem me apoiado legal nos vídeos. E ela é muito engraçada, pessoal. Passa no canal dela. Próximo canal que eu indico aqui, galera, é o canal Freezer. Isso mesmo. O canal Freezer. Adicionando ele aí, então. Acessa lá e participa do canal dele. Muitos vídeos sobre anime. Isso aqui tem sido um novato aí no meu canal, mas tem participado muito, galera. Participa dele do canal. Participa do canal dele. É o Arte Luciano, povo. Vá lá, se inscreve e participe. Giovanni Play, mano. Esse aqui tem sempre me ajudado. Participe do canal dele também, que ele vai retribuir com certeza. Eu gosto muito do canal dele. Claro, de todos, né? Playrooms BR, mano. É, Playrooms. Playrooms BR. Os vídeos dele são semanalmente, galera. Muito bacana. Ele tem sido muito ativo no meu canal também. Quero mandar um salve pra ele. E para todos vocês que são ativos no meu canal. Esse aí é mais um que eu indico. Ele é novo no canal, mas já está participando. É o Yuri Gamer. Passa lá, mano. Passa lá, galera, no canal dele. E ajuda o mano lá. Mais um canal aqui. Mano Mana. Mano Mana. Que faz muitas gameplays de futebol, né? Muitos partidos de futebol aí. Participa lá do canal do Mano Mana. Samuel Freitas Games. Games, né? Sempre está aí deixando a sua participação no canal. Participa lá do canal dele também, galera. Que ele vai ajudar vocês. Falou, pessoal? Maionese Games. Mano, esse canal tem sido muito ativo também no meu canal. Está participando dos meus vídeos. Eu indico o Maionese Games. Goliascão, aperte o play. É, galerinha. Participa lá do canal dele. Eu indico, então, Goliascão. Aperte o play, mano. É isso aí. Tem também esse ETV. Ele é novato no meu canal, mano. Ele é novo ainda, mas eu estou colocando aqui. Eu estou indicando. Qualquer coisa vocês reclamem comigo aí. Se der algum problema com algum canal aí que não está retribuindo. Falou, galera? Faço questão de pegar no pé deles. Nictro Games. Mais um canal que eu indico aí pra vocês. Participa do canal do cara. Um canal aqui pra quem gosta de estudar. Negócio de advogado, né? Quem vai fazer curso público pra isso. Direito em Casa, Lanfrancis. Meu professor aí, meu chefinho. E ele está sempre passando umas dicas bacanas aí. Participa do canal dele, mano. Mais um canal que eu surpreendico pra vocês. É o Atomic Craft. Ele me pediu pra divulgar o canal dele aí. Me divulga aí, mano. Ele falou, né? Ele falou bem aqui, ó. Eu até falei. Eu não prometo hoje, mas amanhã eu vou anunciar seu canal. E é isso aí. Continua ativo aí, mano. Que você vai continuar sendo divulgado. Mais um canal aqui que eu divulgo. É o X Triple Games. É. X Triple Games. Mais um canal ali que nós vemos que está ativo. E eu vou colocar ele aqui, galera. X Triple Games. Mais um canal aí que eu indico. É o Los Games. Mais um canal que vocês podem participar. Quando eu falo participar, galera, é inscrever, tá? Se inscrever, curtir, comentar, interagir, mano. É isso que faz o nosso canal crescer. Jack Play State. Isso eu não posso abrir mão jamais. Porque ele simplesmente assiste o meu vídeo até o final, mano. É. O cara é mito. E eu, claro, assisto os vídeos dele. Porque ele faz umas análises legais. Tem umas gameplays bem bacanas. Mas esse é o Jack Play State 1. Mundo dos detonados, galera. Dá uma força pra ele lá. Ele perdeu o canal dele. Deve uma suspensão aí do YouTube. Mas ele tá voltando com tudo. Por isso que é 2.0 aí, ó. Participa lá, mano. Ajuda ele, coitado. Ajuda ele a se reerguer aí dessa... Dessa rasteira que deram nele, né? A área de games. É a área de games. Ele é novo no meu canal. Estou adicionando ele aqui. Ele prometeu participar dos meus vídeos novos, né? Meus vídeos novos. Então, eu vou anunciar ele pra que vocês participem do canal dele. Falou, galera? Monster Games. Mais um canal que eu indico aí pra vocês, meus amigos e parceiros. Participa lá do canal dele. Monster Games, mano. Mais um canal bem louco, bem retardado. É o Joel de Bárbara. Que é um doidão, velho. Vai lá no canal dele. Vocês vão entender por quê. Vão me entender. Que Baderna. Olha o nome do canal do cara. Mas é isso aí. Que Baderna. Que Baderna. Mais um canal que eu indico. Ele é novo, mas já está participando dos meus vídeos. Como vocês podem perceber. Temos aqui mais um canal. Que ativa há muito tempo. Que é o FockewTroll. Participa do canal dele, galera. Eu tenho certeza que ele vai retribuir. Não só ele, como todos os outros canais parceiros. Mais um canal que eu indico aqui. É o TBR Games. TBR Games. Participe do canal dele, galera. Ele vai retribuir. Sem dúvidas. Mais um canal que eu indico pra vocês. É o Marshall Classics. Isso mesmo. Entrando aqui, então. Mais um canal ativo para o canal Games Imperdíveis. Beleza, galera. Então, é isso aí. E esses são os canais ativos do canal Games Imperdíveis, né? Os parceiros ativos do canal. Então, vai estar lá do ladinho ali, né? Exatamente aqui onde está o mouse. Então, eu vou concluir aqui. E eu vou colocar aqui. Reproduzir aleatoriamente. Pra que vocês possam ter mais oportunidade de ser acessado por um dos meus inscritos e parceiros também. E é isso aí, galera. Eu quero agradecer a atenção de todos. Essa foi a quarta disclose do canal Games Imperdíveis. Rápida e objetivo. Pra ajudar vocês aí. Falou, pessoal. Eu quero desejar um sucesso aí pra vocês. Nós já temos um grupo aí pro canal Games Imperdíveis. Pros parceiros e inscritos. Em breve, vou estar divulgando aí no canal esse grupo. Pra que vocês venham ver. Que eu vou estar divulgando o vídeo de vocês lá. Vou estar divulgando o canal de vocês lá. E eu quero que vocês participem desse grupo no Facebook. Pra que vocês possam desenvolver o seu canal. E fazer sucesso, mano. Bombar aí. Fazer a diferença. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Por ter assistido até o final. Deixe o seu like no vídeo. Comente sobre o que você achou do disclose. E se não é inscrito. Se inscreva. E fique ativo. Pra que você possa ser divulgado também. E pessoal. Se você é um parceiro ativo. E você não entrou no canal. Você não entrou nesse vídeo. Por favor. Comenta aí embaixo. Pra que eu possa colocar o seu canal também. Nessa lista de parceiros ativos do canal. Pra que você possa também ser ajudado. Falou galera. E me perdoa se o seu canal não foi divulgado. É que eu peguei ali. Vocês viram. Os últimos canais parceiros ativos. Os que ficaram uma semana atrás. De inativos. Eu não coloquei. Porque eu só coloco os ativos mesmo. Porque senão vai ficar muito grande. Galera. Porque eu me inscrevo em muitos canais. Então. Eu não posso colocar todos. Todo mês eu vou renovando. Galera. Alguns entram. Outros não entram. Mas eu estou sempre apoiando vocês. No seu canal. Caso vocês estão me ajudando também. E é isso aí galera. Eu vou ficando por aqui. Então. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou pessoal.